Trau contra Hexar Que a caçada comece Pelo martelo da perdição Feliz Véu de Inverno! 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 Tchau, tchau. Tá feito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cabeça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu já estou aqui. Minha vida é seu escudo Sim Mais presentes Minha vida é seu escudo 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 Tchau, tchau. 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 Opa, calma. Tchau. O tempo passa depressa. Minha mão é a ser demais. Tchau. Tchau. Não. Ah! 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 Ah!